Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça, mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like também pessoal, nos seguir no Instagram, o meu oficial Tia Graça, o teu novote, novote oficial, e o teu velhote, velhote oficial. Pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, e hoje é o vídeo dos dinossauros. Nós vamos a casa dos dinossauros, tentar sobreviver ou podemos ser derrotados por eles. E já vai começar a primeira partida, Tia Graça. Eita! Eita, olha, eu sou sobrevivente. Eu também. E aqui, eita, o dinossauro. Ou a gente só tem que fugir, né? Porque a gente não pode fazer nada. É verdade, não, mas tem, na verdade não, tem uns que são sobrevendos e outros que são soldados, que eles podem atacar os dinossauros. É, mas eu sou sobrevendos. Eu também! Só tem um. É. E esse rio é de lava? Mas esse aqui é porque esse aqui não pode tocar na lava não, viu, Tia Graça? É, Tia Graça, não perde. É um vulcão, né? Olha o dinossauro, foi libertado. Esse aqui é sobrevivência, tem um tempo aí. É, vamos fugir pela floresta escura. Só que eu não consigo ver o tempo aqui no meu. Mas aqui, como eu vou, pra cá tem lava, pra lá tem lava, e aí? É só ficar lá, viu? Tem um lugar que atravessa a lava e anda pelo vulcão, não sei. O vulcão aqui, a gente não... Lá vim, gente! Cadê o dinossauro, Tia Graça? Não tô vendo. Ah, o dinossauro tá lá, ó, ele tá lá no começo. Ele tá vindo pra cá, só porra. Ah, ele não vai me empurrar aqui. Bora correr? Pessoal, nós estamos aqui com vários inscritos que nós vamos falando os nomes aqui, de acordo com o desenrolar do jogo. Vai falando aí, velhote, quem é que tá aqui? É, tem o Babyote, Biel Games... Salve! O Arthur é o dinossauro, né? É, o Arthur é o dinossauro, o Arthur é danado. Igor Nascimento, 28, Ito Atleta, JPKD... Salve! Tem o Pietro, 837, Rafa Ferreira... Salve! E... Acho que é Pablo. É, ele também é inscrito. É a primeira vez, né? Salve! Para todos os inscritos que estão aqui participando do jogo... Obrigada por participar com a gente, salve pra vocês, seja bem-vindo. Eita! Os soldados estão derrotando o dinossauro, né? Vamos lá, eu vou voltar lá pra olhar, porque o dinossauro não vem me perseguindo. Olha, olha lá, onde é que ele tá? Cadê ele? Ah! Eu não tô vendo ele não, Tia Graça. Tá aqui, ó, eu tô aqui do lado... Só que eu tô do outro lado da lava, ele não vai poder me atacar aqui, não. A Tia Graça tá muito corajosa ficando lá. Mas tem que subir aqui. Eu vou subir, vou pra lá. E, Tia Graça, eu vou cantar, só lembrando disso. É. Tia Graça, eu posso subir na lava? Eu vou tentar subir no vulcão. Eita! Não, na verdade, você pode passar na lava, mas, tipo assim... Não, a gente sobe aqui do ladinho da lava. Ah, sim, é verdade. Eita, cadê o dinossauro, gente? Como tem um negócio ali brilhando, que é moeda? Eu vou já lá. É crédito, pega pra poder trocar de dinossauro depois. Tô chegando! Peguei! Eita, não vai aparecer o negócio aqui. Ah, ó, é esse Pabllo, é o Pabllo Blocks. Ah, peguei uma arma! Pabllo Blocks e o irmão dele, Matheus Blocks. Ai, socorro! O dinossauro! Socorro! 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 Eu quero atirar, porque eu tô com a arma, agora ele vai me pegar, socorro! Vai pegar a Tia Graça? Gente, vai me pegar! Corre, Tia Graça, vem pra cá! Corre! A Tia Graça vai acertar ele. Foi derrota! Eu derrotei! Sabe o que era aquele brilhante, Novote? O que era? Era uma arma! Eu peguei a arma, mas o dinossauro... Foi! Eu pensei que fosse crédito. Será que algum soldado perdeu? Eu não sei, eu acho. Olha aqui, ó. Eu tô olhando aqui o dinossauro pra atacar você. Esse, o Pabllo, é o Pabllo Blocks e também tem o Matheus Blocks, que é irmão dele. Ah, salve, Pabllo e Matheus! Ih, quanto tempo falta, Novote? Que eu não consigo ver. 60 segundos. Ih, eu vou ganhar! Eu também tô aqui, ó. 8% e... Ih, gente, ele tá atacando aqui um, gente! A minha chance é 8%. A minha também. Também, a minha é 8%. Ih, ele tá atacando aqui alguém, o dinossauro. Tô correndo aqui na floresta, tô sozinho. Eita, gente, o dinossauro vai pegar alguém aqui, olha! Ixi, atacou... Mas esse aqui tá com arma, acho que ele é soldado. É, e a vida dele já tá abaixando. Ô, derrotou! Ixi, ele vai atacar outro, é tu, Novote? Não, Tia, você... O que é isso aí? Eu tô vendo aqui só o dinossauro, do outro lado da lava. Ah, tu tá? Isso, é lavar o dinossauro! Ah, não tinha vindo, Novote, ali, ó! É a Rafa Ferreira que tá tentando derrotar ele, eu acho. Ô, o dinossauro... Bora, eu quero uma... Eu quero uma... Vai te pegar, Novote! Corre, Novote! Corre, Novote! Eu já perdi! Socorro! Olha, eu fico... Aqui, ó! Aquele brilho ali é uma arma, Novote! Vai lá! Aquele brilhando! Eu vou tentar pegar, Novote! Vai, vai, Novote! Vai lá, pega, pega, pega! Pegaram já! Ô, pegaram! Aí, ó! É uma arma, aquele brilhando! Eu vou aqui pra casa do dinossauro! Vai dar pra derrotar ele! Eita, Novote! Tu entrou! Ah, sou gol! Tô sem saída! Tu entrou dentro da casa do dinossauro, Novote! Corre, Volte! Foge, Novote! Aperta Shift pra correr mais rápido, não dá? Não tem isso? Será? Eu não sei aqui, eu tô jogando no celular! Ah, é... Aí, acabou o tempo! Ô, gente, sobreviveram! Quem sobreviveu tanto? Olha! Ah, não! O dinossauro perdeu! É, foi derrotado! Ah, derrotaram o dinossauro! Então, foi, né? Foi! Então, pessoal, nós vamos para a próxima partida! Agora, eu não vou me confiar mais na arma! Olha aí, ó! O velhote, Novote, o Pietro, o Rafa, o JPK e o Ito, atleta! Que venceram! Sobrevivi! Eu vou pegar a arma, mas eu fui atirar no dinossauro e o dinossauro me derrotou! Não quero mais isso, não! Eu vou fugir! Tem outros modos, né, velhote? Aham, tem o Hunt, que é tipo... São dois dinossauros escolhidos, aí se eles derrotarem, aí eles vão transformar todo mundo em dinossauro! Eita! Tipo uma infecção? Tipo aquele jogo de infecção, né? Olha! Aqui tem uma mandíbula de dinossauro! Qual vai ser o modo agora? Eu vou voltar, né? Aham! Eu vou voltar! O dinossauro verde! Qual? Isso também, eu tenho um dinheirinho aqui, ver se eu posso comprar isso! Bora dinoguerras aí! Todo mundo é dinossauro! Todo mundo tá voltando em sobrevivência! Cidade, cidade! Bora pra cidade! Pronto! É cidade? Aham! É uma cidade! Ó, o Ito Atleta falou que a mãe dele é a Ita Atlética, que tá aqui! Ah, seja bem-vinda! Salve! Salve! E vai começar, pessoal! Eita, agora aqui é bom que é mais claro, né? Vocês são sobreviventes, vocês? Eu também! Também! Quando eu ver... A família inteira que é o dinossauro! Eita, o Rafael! Eita, gente! Eita, olha ali, olha no dinossauro feroz! É bom que é mais claro, aquele mapa é muito escuro! Bora correr, bora correr! Ah, eu vou esconder nos prédios! Vamos pro meio da cidade, a gente pode ir, ó! A gente pode subir nos prédios, será? Aqui é fácil de esconder, eu acho! Ah, mas tem um muro! Mas tá aberto! Tem uma parte aberta? Chega essa! Ah, tá! Pra cá! Agora o que eu achei é a porta! Eu já tô escondido aqui entre os prédios! Eita, o Ito Atleta tá aqui comigo! Será que a gente entra nesse prédio? Eu acho que não dá pra entrar, não! Entra não! Olha, tem uma arma gigante aqui! Onde? A sua arma? Não, é aquela que fica no chão, tipo, o Bielgames tá aqui sentado já só esperando pra atacar o dinossauro, legal! Olha, o dinossauro tá perdendo! É, tá perdendo mesmo! Deixa eu ir pra lá! Eu vou pra lá ajudar também! Esse mapa é gigante, né? É! Cadê ele? Ai, dinossauro! Gente, eu saí em cima do dinossauro! Ai, que susto! Cadê ele? Cadê ele? Gente, eu não consigo! Ele tá perto de tijerasa! Ele tava aqui na... Quer ver? Vou olhar, vou olhar! Ali ele! Ali ele! Ali ele! Ai! Ai, lá vem, lá vem aí! Tô aqui, ó! Olha, tem um... Eu peguei a tijerasa! A tijerasa, ele entrou aí! Ai, socorro! Corre! Eita! Corre, que graça! Eita, a gente corre com o Sif? Sif? É um monte! Socorro! Ele... Ei, quem é que tem arma? Ele tá me perseguindo! Cadê o soldado velhote? Tá aqui, ó! Esse aqui tá no soldado bem aqui, ó! O velhote aqui, ó! Vamos esconder aqui! Vai! O Biel tá... Pegou! Pegou no bote! Ah, o Bielgames é soldado! Vai, vai, atacar ele! Vai, Biel! Vai, Biel! Vai, Biel! Boa! A vida dele tá quase acabando! Vai, Biel! Vai, Biel! Vamos torcer aqui pro Biel! É porque é uma arma super poderosa, né? Eu vou ficar aqui perto do Biel, aqui, ó! Eu fui engolido! Eita, ela vinha! Ele tá lá naquele... O Biel tá lutando com ele! Vai, acabou! Me derrotou! Me derrotou! Vamos! Me derrotou! Aê! Derrotei! Olha! Ele derrotou 123 segundos! Olha! O Biel achou uma arma muito patente! Ele tava... Eu tava fugindo aí! Ele tava atrás do Babyote junto comigo! Derrotou o Babyote também? Não, acho que ele me derrotou só! Ah! Então, pessoal, nós vamos pra mais uma partida! É bom que seja outro modo! Olha o tanto sobrevivente! Muita gente sobreviveu! Olha! Eu sobrevivi! Parabéns pra nós todos! Muitos sobreviventes! Muitos! Bora, vamos ver! Eu tenho quatro créditos pra eu poder comprar o Dinossauro Verde agora! Quanto é o Dinossauro Verde? 200 de crédito! Ah, eu tenho! Eu tenho! Nossa, tem vários, ó! Tem Dinossauro... Olha! Olha, eu vou comprar! O Verde tem outro, senhora! Você compra o Amarelo, o Laranja, dá pra comprar o Verde! Mas tem outro tipo de Dinossauro, não tem, não? Ah! Eles estão comprando o mesmo! É, só muda a cor! Mas ele é muito caro! Mas ele é muito caro! Não vou comprar esse... É o Record! Não, agora eu fiquei só com 100, não dá, tá entendendo? Eu vou esperar! Vamos votar! Qual vai ser agora? Qual, qual? Bora! Dinoguerra! Dinoguerras! É, luta de Dinossauro! Todo mundo vai ser Dinossauro e tem que... Eita, eu vou ser um Dinossauro Verde! Olha, tem um Dinossauro com gorro! A Tia Graça me imitou! Tem um Dinossauro com gorro de Natal! É? É! E o meu gorro de Natal tá bugado, que eu não consigo... Eu estou com gorro e não apareço com gorro! Todo mundo é Dinossauro, né? Ah, tem que ser o último a sobrevivir! Só com a, assim, lutando daquele... Olha aqui! Já tô solta! Olha aqui, é uma batalha com todo mundo do Dinossauro! Vou lutar com um aqui, que eu não sei nem quem é! Isso aqui só eu! Eu tô lutando aqui com uma pessoa! Eita, eu tô perdendo! Como é que eu luta? É tu, Tia Graça, será? Esse aqui tu de 100? É só clicar! É a que vai morrer! Tem que clicar, Tia Graça! Ah! Ih, eu vou derrotar a Tia Graça! Ixi! Vou derrotar um aqui! Toma! Ah, vou deixar a Tia Graça fugir, porque... Eu não tava sabendo! Ih, eu não tava sabendo direito como é que derrotava! Vou derrotar um cinza aqui! Vou deixar a Tia Graça por último! Vou derrotar esse aqui! Bora! Oi! Vou procurar aqui um fraquinho! Vou derrotar aqui um com sete! Tem um de... Tô atrás aqui de um! Derrotei um! Derrotei um! Eixe! Vou derrotar esse aqui também! Vou derrotar esse aqui! Vou derrotar esse verde! É tu, Tia Graça e Verde? É! É! Ele tá com 12, 7? Ô, 7! Perdi! Derrotei! Minha Graça! Foi tu, velhote! Velhote! Foi! Sua vida também já tá fraquinha! Tem um aqui que eu vou derrotar! Eita! Tem muitos ainda! Eu tenho aqui! Deixa eu ver quem é que foi! Olha aqui! Tá vendo que o esticulo tá fechando! É tipo Fortnite! Tá todo mundo fraco! Quem é? Esse aqui tá com 34! Quem é? 29! Quem é? Eu vou derrotar um aqui com 23! Não, vou deixar ele sair batalhar e depois... Eu que me derrotando! Vou perder! Perdi! Ei, velhote! Tô te olhando aqui! Não aparece o nome! Não, só esse aqui! Esse aqui é com 45! Bora! Não, pode perder! Perdeu! Vou perder! Ó, perdi! Eita! Que foi o vencedor, gente! Tem três aqui! Ainda não saiu! Ainda tem um! Eita, derrotaram o outro! Só tem dois agora! É lá! Ou três, tem três! Três! Vamos agora sentar! Eita, mais um! Já tem mais um! Não, tem três agora! Tem dois! Apareceu um lá! Não, tem mais um ali! E apareceu mais um! Olha, esse aqui vai perder 1%! Perdeu! Eita, você tá com 57%! Agora só falta a batalha final! Eita, você tá com 100, ó! Eita! Esse é bom, Leone, tá? Ele vai ganhar ainda! Olha! Quem é que vai lá? Quem é que vai ganhar? Quem vai ser o último? Ih, derrotou! Derrotou! Quem ganhou? Oh! Bora ver quem é o sobrevivente! Um dinossauro sobre... Quem foi esse forte, gente? Quem será? Não apareceu! Quem será? Não apareceu agora! Ah, foi esse DJ Fortnite, alguma coisa assim! É? O que que é isso? É! Ah, que coisa bonita! Agora, eu vou comprar... Olha! É! Tá aí, ó! Esse é inscrito, será? Acho que não, não sei! Ele é forte! Eu vou comprar agora um novo coisa pra mim! Tu comprou o... Tu comprou qual, Tia Graça? Eu tô no terceiro... Eu tô... Comprei... É o terceiro, é o verde! O verde? Tá, então vou comprar... O verde, não! É! O verde? Pode! Dá pra comprar outro tipo de dinossauro? É o verde que eu comprei! Tem um raptor aqui que ele é 350, mas é muito caro! Eu vou comprar... É mesmo! Onde eu ia ter comprado era esse, gente! Vamos lá! O pessoal mudando de cor! Vamos lá! Caçar? Não é! Bora caçar aqui! Bora, caçar! Esse aqui é aquele que a gente tem... É saudado, né? É! Esse Facility! Bora, Facility! Bora! Ah, escolhe o mapa também, né? Uhum! Aquele mapa do Vulcão é muito escuro! Eita, mas esse mapa... Eita, velhote! Ah, não! Ainda vai pro mapa! Agora, quem perder vai virar Dino! É! Tipo uma infecção de dinossauro! Gosta, assinamento! Eu sou saudado! Saudada também! Acho que todo mundo é saudado, né? Aham! Não, tem dois... Ih, tá! Dor dinossauro, gente! Minha chance é 9% ser dinossauro! A minha também! Ô, minha arma! Tchau! Vou embora! É que tem que sair daqui porque ele vai ser solto... É! Vem pra cá, pra cá, pra cá! Tô atrás do velhote! Eu tô atrás de uma graça! Bora aqui, ó! Bora, pessoal! Vamos! Vamos aqui! A Dino Dino já apareceu aí? Não! Não, eu acho que ele ainda não foi solto já, será? Foi solto! Tá vindo! Tá vindo! O verde! Eu vou me esconder aqui! Eita, que tem uma cachoeira gigante! Olha lá, ó! Olha, eu vou tirar daqui, ó! De onde? Só que vem! Olha! Extrai ele! Olha! Eita, lá vem! Bora! Vamos destruir! Olha! Vamos destruir! 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 Cadê o outro? Bora outro! Cadê outro? Cadê? Vai aparecer aqui! Ali! Tão vindo os dois! Dois! Eita, aqui, ó! De novo, de novo, de novo! Eita! Bora! Bora! Ixi, ele tá rodando! Bora, gente! Bora, 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 bora! Destruir! Bora! Bora, destruir ele! Me ajuda, hein! Que ele tá atrás dele! Aqui, ó! Socorro! Bora! A letra vermelha! Bora! Ih, me derrotou! Foi? Ah, mas a gente destruiu também! Ih, velho! Ele tá me atacando, socorro! Tem que ficar de frente, né? Pra atingir ele! É, mas aí... Ó, aqui, ó! Eu virei dinossauro agora! Vou trazer a graça! Eita, Novote! Destruiu o dinossauro! Ei, mais um! Cadê o Novote? Próximo, cadê? Esse aqui, Novote? Na frente? E tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois aqui, ó! Eita, dois! Dois! Opa! Dois! Dois! Aqui, bora! Nossa, ele é bom! Eita! Eita! Aqui, ó! Mas agora eu vou derrotar ele! Eita, o dinossauro tá rodando! Derrotamos! Já não me derrotaram, não! Cadê dois, Novote? Eu tô derrotando aqui um! Não sei, gente! Ah, é porque tem um lá dentro! Ali, ó! Ai! Rápido! Ó, um velhote aqui é só um desse, né? Quanto é? Ah! Eita! Vou derrotar esse aqui! Vou fugir, vou fugir pra cá e vou atirar! Vou derrotar o velhote! Não! Socorro! Eita, esse aqui, ó! Eita, tem um monte de dinossauro aqui já! A tua vida volta, né? É! Olha! Tem mais ali! Não, não vote! Não, não vote! Não, não vote! Eita, tem um velhote! A gente derrotar o velhote! Eita! A gente pode... Aê! Transformir o velhote em dinossauro! Eu sou o dinossauro laranja! É? É? É da Tia Graça que ainda não perdeu! Tem dinossauro laranja! Vou pegar todo mundo! Achei! 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 Me assustou! Vou derrotar esse bem aqui! Socorro! Eu vou... Como? Posso pular pra cá? Posso pular? Pula? Pega esse dinossauro também perto de ti! Tô derrotando aqui, ó! Esse dinossauro laranja sou eu! Eita! Tô que correr aqui! Que o velhote quer me derrubar! Eita! Ele quer me derrotar, gente! Eu vou transformar a Tia Graça de dinossauro! Gente, socorro! Aê! Também que eu gostei mais do dinossauro laranja agora! Prefiri esse! É, lá vai! Esse aqui, esse Pietro! Eita, agora... Falta um Pietro! Essas coisinhas brilhosas são tudo... É arma! Ah, perdi! Obel Games aqui! Voltei, voltei! O que ainda tem? O que ainda tem? O que ainda tem? O que ainda tem? Já tem só quatro sobreviventes, só! Cadê? Eu não tô achando ninguém! Vamos lá! Bora lá! A gente vai ganhar! Ih, perdi! Vou voltar! Ninguém me atacou, não! Ainda não! Eu vi que tem um ali! Tem um dinossauro! Ali, ali! Cadê? Tem um monte de gente aqui! Aonde, não, volte? Ô, velhote! Aqui! O Igor Nascimento! Vou derrotar ele! Pega! Cadê ele? Pegou? Não! Ali! Vou derrotar aqueles ali! Esse bem que é o Biel Games! Olha! Rafa Ferreira! Bora! Cadê? Eu tô procurando sobrevivente! Rafa Ferreira! Aqui vem aqui, ó! Ó, que tem um! Eu fomento! Rafa Ferreira, aqui, ó! Cadê? O Rafa Ferreira atingindo! Aqui! O Arthur Corte Campos! Olha! Aqui! É! Vamos derrotar ele! Virou uma luta aqui! Nossa, uma bagunça de dinossauro aqui! Gente, que mal! Tem dinossauro demais, gente! Aqui, eu vou derrotar ele! Os sobreviventes estão... Ó, Arthur Corte Campos! Vou derrotar ele! Estão cercados! Estão cercados! Aê, derrotei! Transformei mais um! Vai, volta só esse aqui! O Rafa Ferreira, que eu quero destruir ele! Bora! O Rafa, agora! Ih, a vida dele já tá fraquinha! Tá amarela! Bora! Nossa, tá todo mundo aqui! Derrotamos? Não! Não, acabou o tempo! Gente, os dinossauros se engataram todos, assim! Pessoal! Ih, de uma salva! Ih, ficaram todos! Vamos ver quem sobreviveu! Só o Rafa! Foi, não! Foi o Rafa e mais três! Bora ver quem sobreviveu! Ah, vai aparecer? Vai aparecer agora! E três! Ó, o Biel, o Igor e o Rafa! Então, pessoal, nós vamos agora pra última partida! E qual será essa partida agora? Bora ver! Bora ver qual é que nós vamos escolher! Qual o modo de jogo? Vamos escolher qual o modo! Diz aí, velhote! Pode ser que eu vou! De novo! A gente já jogou todos três, né? Vamos ver sobrevivência! É! É melhor, eu acho, também! Mas nesse sobrevivente, algumas pessoas estão sorteadas pra ser soldado, né? Ou não, porque aparecem umas armas de vez! É! Ah, eu acho que o jogo bota umas armas, né? É, no mapa, né? É! Olá, velhote! Eita, tem um aqui com um saco de brinquedo! Vamos lá, sobrevivência! Tem um aqui, não sei se é inscrito, é o... Como é? P... Não sei o que lá! Ele tá com um saco de brinquedo, sobrevivente! Ele é inscrito! É! A cidade! Tem cidade de novo, bora no pântano, que a gente não foi! Então vamos, no pântano! Vixe, pântano deve ser horrível! Será? Vamos ver! Será que nós vamos ficar atolados? Eu quero ser dinossauro! Ó, chegou aqui o Toninho, 0202! E minha chance é 10% de ser dinossauro! E eu sou o quê? E esse mapa é legal! Você sobrevivente? É tu, Tia Graça, que é o dinossauro! Eita, eu sou o dinossauro! Tia Graça virou dinossauro agora! Tia Graça! Eita, será que não é? A gente tem que destruir o portão, ó! Que a vida do portão tem 100%, tem que destruir o portão! A Tia Graça tem que destruir ele, né? Então cadê a Tia Graça? Ela tá destruindo o portão! Tia Graça tá destruindo o portão! Velhote! Bora, eu sou soldado! Eu sou soldado! Pega, eu não vou... Eu não tenho medo da Tia Graça! Eu quero sair daqui! Ih, Tia Graça! Ah! Eu não sou soldado! Ai, socorro! Tia Graça tá pegando todo mundo aí! Corra! Agora eu tô pegando ela! Tchau! Ativa essa outra de mim! É, Velhote! Tem um... Ai, destruiu um aqui! Não sei o que foi! Tem uma vida vermelha! Tem uma vida vermelha aqui! Eu quero achar aquela... Você é que tá com a vida vermelha! Destruiu! Tô tentando muita Tia Graça aqui! Cadê? Bora, bora, bora! Olha, tem um carro da Maranhinha! Vamos, soldados! Recrutem! Tem um carro da Maranhinha! Nossa, senão vai ter gigante, né? É grande! Eita, tem um carro da Maranhinha ali! Deixa eu pegar o... Ó o Velhote! Ó o Velhote! Tá com a vida amarela! Não foi eu não, Tia Graça! Ah, eu amarece contigo! É o Rafa! Na verdade, eu tô... Eu sou soldado! Eu tô com capacete de soldado aqui! É o Rafa Perreira, será? É... Tem um que parece com o Velhote aqui, que aí tu até confunde! Tia Graça não me pega! Onde é que tu tá, Velhote? Aqui, Tia Graça! Bora lá, nossa, tem um Tia Graça aqui! Tô derrotando ela! Eita! Eu não consigo me defender! Eita, tem que derrotar alguém! Derrotem a Tia Graça! Bora, soldados! Atacar! Bora lá! Vou derrotar aqui! Tem gente! Não, não, não! É Tia Graça! É tu, Velhote? Faltando muito pouco! Faltando muito pouco! Vou derrotar! Oh, Velhote! Cadê tu, Velhote? Toma! Vai acabar, vai acabar! Vai acabar aí! Dá falta uns 100 segundos! Não, Tia Graça! Não, Tia Graça! Ih, vai ser derrotada! Oh, vou perder, gente! Vai perder, vai perder! Acabou! Mas também, um dinossauro pra tantos soldados é muito difícil a gente vencer! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado! Vamos ver a edição do número quase todo, né, não? O Léo Gamer chegou aqui e pediu salve! Oh, salve, Léo Gamer! Olha o tanto de sobrevivente, pessoal! Aham! Ó, era eu! Saudado, era só eu e o Bebiote! Ah, é! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o seu like! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Ativa o sininho! E até o próximo vídeo! Tchau, inscritos! Tchau, Velhote! Tchau, novote! Tchau! Tchau! Tchau!